Oi meus amores, a receita de hoje é abóbora refogada, uma receitinha muito simples de fazer e fica muito gostosa pra essa receita eu tenho aqui metade de uma abóbora que eu pesei e deu 1 kg vou fazer com a casca, por isso lavei muito bem a casca, higienizei, lavei com sabão e aí vocês façam o mesmo aí, tá gente? essa abóbora aqui onde eu moro é conhecida como abóbora cabochá mas em outros lugares aí ela é conhecida como abóbora japonesa então bora começar o preparo dessa delícia vou ligar o fogo, vou deixar no fogo baixo vou adicionar um fio de azeite, caso alguém prefira o óleo pode ser também venho com 3 dentes de alho grande e vou deixar esse alho refogar um pouco aqui no azeite o alho já refogou aqui um pouco, então agora eu vou adicionar a abóbora gente, essa receitinha fica muito gostosa adicionei a abóbora, agora eu vou vir com pimenta calabresa, um pouquinho pode ser pimenta do reino também sal a gosto e vou adicionar meia colherzinha dessa de sobremesa de páprica defumada caso alguém não tenha páprica aí, pode adicionar o colorado, um pouquinho agora eu vou misturar aqui muito bem misturei aqui muito bem, agora eu vou adicionar coentro e cebolinha aqui tem duas pimentinhas de cheiro caso alguém não tenha pimenta de cheiro, pode adicionar qualquer outra pimentinha aí que você gostar ou se não quiser não coloca lembrando que o cheiro verde você pode substituir pela salsinha também, caso não goste vou adicionar um pouco ó gente, misturei muito bem aqui do lado eu já tenho água perdendo e vou adicionar aqui a água já perdendo pra ajudar aí no processo do cozimento e vou adicionar a água aos pouquinhos vai colocando gente, vai vendo se a abóbora tá cozida quando ela estiver cozida já tá no ponto, é só desligar e aí gente, vou ficar de olho pra ver se vai precisar de mais água ou não ela ficou cozidinha, prontinho, é só desligar e se servir à vontade vou cobrir aqui a frigideira e deixar ela ir cozinhada aos pouquinhos no fogo baixo meus amores e essa deliciosa abóbora com casca na frigideira está prontinha gente, olha isso que delícia então agora eu vou desligar o fogo nem adicionei mais água, tá gente aquela água que eu coloquei foi o suficiente agora eu vou adicionar um pouquinho de coentro e cebolinha que eu gosto muito e tá prontinho, gente é só se servir à vontade com essa delícia uma receitinha super fácil foi 10 minutinhos pra fazer deliciosa e saudável gente, eu amo abóbora gosto demais, demais, demais olha só meus amores, que delícia essa abóbora gente, super macia eu gosto assim, gente nossa, fica muito, muito gostoso olha isso nossa gente, muito, muito, muito bom faço sempre a abóbora assim, gente quem gosta de abóbora vai amar essa receitinha meus amores, eu vou ficando por aqui essa foi a minha sugestão de hoje abóbora com casca na frigideira uma receitinha saudável fácil de fazer e muito gostosa espero demais que vocês tenham gostado se gostou, não esquece deixe o like se inscreve no canal se você for novo por aqui ativa o sininho das notificações e compartilha muito esse vídeo um grande beijo fiquem todos com Deus e até a próxima receitinha tchau, tchau